Jornal da Tribuna, segunda edição. Oferecimento. Plano Santa Casa Saúde. Sempre perto, cuidando de você. Boa noite. Uma mulher vítima de Covid foi enterrada no lugar de outra pessoa. A família dela descobriu o erro porque o corpo que foi liberado era de um homem. A partir de hoje, a Prefeitura de Santos autorizou o comércio a funcionar 12 horas por dia. Depois de três meses internado por causa da Covid, o Padre Cláudio da Igreja Coração de Maria deixou o hospital. A travessia de balsas entre Barra do Ribeira e Guape está parada por causa de obras emergenciais. O JT2 desta quinta-feira está começando. A dor de perder um pai, uma irmã por causa da Covid-19 e descobrir que antes do sepultamento, o corpo da pessoa querida foi trocado. Isso aconteceu hoje em Santos. Depois de 21 dias internada, a irmã de Magna não resistiu à Covid-19. Márcia tinha 48 anos e morreu no hospital Anacosta. Quando Magna chegou na Beneficência Portuguesa para fazer o velório da irmã, foi informada pela administração que ela já havia sido enterrada. O funcionário da Beneficência veio avisar para a gente que havia trocado o corpo, que no lugar enterraram um homem, a minha irmã com outra família. Aí que eles iam desenterrar a minha irmã para trazer para cá e a outra família ia vir reconhecer o corpo do senhor para poder fazer o enterro. Segundo a família, o corpo de Márcia foi trocado pelo de Marcelo, que tinha 72 anos. E também morreu por causa da Covid-19, só que no Hospital Vitória. O corpo dele havia sido velado na Beneficência. A filha de Marcelo diz que só ficou sabendo da troca dos corpos depois que já tinha feito o enterro. Levaram o caixão, enterraram, colocaram a placa lá, passaram o cimento, escrevi o nome dele, e coloquei a data de nascimento, a data de morte. E quando a gente já estava quase saindo do cemitério, foi por um tris que pegaram a gente ali, que é a moça da administração, chamou a gente e explicou a situação. A filha de Marcelo registrou o boletim de ocorrência no 5º Distrito Policial de Santos. A coroa de flores que nós havíamos escolhido para ele estava correta, o caixão correto, mas como o caixão da Márcia também era parecido, não sei se ouviu a troca aí, né? Mas todos os caixões que estavam naquela sala onde foi feito o reconhecimento do corpo eram todos iguais. Assim, então eles poderiam ter trocado qualquer um, né? A família inteira que estava lá presente. Ninguém conseguia acreditar que aquilo estava acontecendo, assim, porque parecia coisa de filme, de novela. Minha mãe é idosa, está lá dentro, não para de chorar. Ela já está sentida pela própria filha, está enterrando sem fazer um velório, sem nada, e a gente tem que passar por isso, não é certo. O Hospital Beneficência Portuguesa informou que vai abrir uma sindicância para apurar o que aconteceu. Disse também que lamenta profundamente a dor dos familiares, pela perda de seus entes queridos e também o transtorno causado e pede desculpas. O comércio de Santos já está funcionando 12 horas por dia, mesmo na fase amarela do Plano São Paulo. A gente vai conversar ao vivo agora com a Adriana Contino. Olá, Adriana, boa tarde para você. A alegação da Prefeitura é reduzir as aglomerações com a ampliação do horário, né? Exatamente, Tatiana. Boa noite a você, boa noite a todos. Esse já era um desejo manifestado pelo prefeito Paulo Alexandre Barbosa durante uma live que ele realizou nas redes sociais dele no domingo. Ele, inclusive, levou esse desejo para o governo do Estado, aguardava até essa quarta-feira uma decisão. Não houve e hoje, quinta-feira, foi publicado no Diário Oficial aqui de Santos um decreto assinado por ele autorizando a ampliação desse horário de 10 para 12 horas nos estabelecimentos comerciais de Santos. A justificativa, como você mesmo disse, segundo o prefeito, é para evitar aglomerações, principalmente nessa época do ano, que muita gente vai para as lojas, vai para os comércios para garantir um presente neste Natal. O prefeito garantiu que a fiscalização continua com o apoio da Guarda Municipal e também da Polícia Militar disse que a capacidade máxima nesses estabelecimentos deve ser respeitada em 40%. Se houver alguma infração, algum flagrante, o comerciante vai ser multado em 10 mil reais. Se houver reincidência, esse valor é dobrado. Todos os estabelecimentos devem ter álcool em gel para que todos possam higienizar as mãos. Lembrou também sobre a obrigatoriedade do uso da proteção facial, das máscaras. O governo do Estado informou, segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que esse pedido do prefeito e de outros prefeitos do Estado estão sendo analisados pelo Centro de Contingência do Novo Coronavírus. Ainda não há uma decisão porque os órgãos também de saúde estão analisando. independentemente disso, apesar de estarmos na fase amarela, como a Tatiana disse, em que as restrições nos comércios devem ser de funcionamento por 10 horas, o prefeito de Santos optou por ampliar esse horário justamente para evitar as aglomerações. Agora, Tati, você preparou, inclusive, uma arte aí explicando para as pessoas quais serão esses horários, até porque os comércios têm vários setores, shopping centers, hotéis, restaurantes. Como é que vai ficar? Explica para a gente. É isso mesmo, Adriana. O pessoal fica muito confuso, né, porque muda aí o horário de um setor para outro. Obrigada, bom trabalho. A gente vai dar uma olhadinha então nisso. A gente mostra os pontos de um decreto que foi publicado hoje. E aí na tela fica mais fácil de você compreender. Com os horários do comércio, vai. Na região central, que abrange ali o Valongo, Centro, Paquetá, Vila Nova e Vila Matias, o funcionamento é de segunda a domingo, das 9 da manhã às 9 da noite. E nas outras regiões, das 10 da manhã às 10 da noite, como a gente vê aqui. Os escritórios, eles vão funcionar das 9 da manhã às 7 da noite. Já os shoppings, das 10 da manhã às 10 da noite. As imobiliárias, das 9 da manhã às 9 da noite. E concessionárias e lojas de veículo, das 9 da manhã às 9 da noite. Bares, restaurantes e lanchonetes. Tem duas opções aí. Ou das 11 da manhã às 11 da noite. Ou do meio-dia até à meia-noite. Pode escolher. E a gente passa para essa outra tela, onde mostra os salões de beleza, com autorização das 10 da manhã às 10 da noite. E também a regra para ambulantes. A região central, das 9 às 9. E as outras regiões, das 10 às 10. E na praia, das 8 da manhã até às 8 da noite. E para terminar, os quiosques de lanches, que funcionam aí do meio-dia até à meia-noite. As academias, que vão das 6 da manhã ao meio-dia. E depois, às 5 da tarde, às 11 da noite. Isso de segunda a sexta. E aos sábados e domingos, aí sim, das 7 da manhã às 7 da noite. Agora a gente fala sobre vacina. O governo do estado anunciou ontem o início da produção da vacina Coronavac no Instituto Butantan. O governo, ele mantém a intenção de começar a vacinação em São Paulo no dia 25 de março. E a apresentação dos resultados da fase 3 dos testes deve acontecer na próxima terça-feira. Vamos para o telão de novo, para ficar mais fácil de você entender. A gente mostra que a partir daí existem alguns caminhos para a liberação. O registro definitivo será dado pela Anvisa, que recebe dos desenvolvedores a conclusão das 3 fases da vacina. No caso do pedido para uso emergencial, são enviados os dados de eficácia e segurança até antes da conclusão da fase 3 de testes. E tem um outro caminho, que é a lei Covid. Ela diz que a Anvisa tem 72 horas para conceder autorização se a vacina tiver registro em agências internacionais. A gente vê aqui, Estados Unidos, Europa, Japão, China. Se não tiver a manifestação nesse período, a vacina fica aprovada automaticamente em uso emergencial. E o diretor do Instituto Butantan, de Mascovas, disse hoje que, se necessário, vai recorrer à lei Covid para garantir a liberação da Anvisa para o início da vacinação em janeiro. É possível que o registro na China saia muito rapidamente. Muito rapidamente significa antes do final desse ano. Isso acontecendo nos remete a uma outra legislação. Inclusive uma legislação, uma lei que foi promulgada no início desse ano, especificamente para a questão do enfrentamento da pandemia. Isso acontecendo, a Anvisa terá que se manifestar. Quer dizer, nós não podemos usar, mesmo existindo essa disponibilidade, sem ter um aval da Anvisa. Mas ela tem um prazo expedito para se manifestar. Obviamente que isso não significa que ela tem que endossar integralmente. Ela pode rejeitar ou aceitar. Mas ela terá que fazer isso em 72 horas. Em 72 horas ela terá que dizer sim ou não. Quer dizer, esse é o caminho, vamos dizer, o caminho alternativo. Porque o ideal seria pelo reto normal ou pelo uso emergencial. Já autorizamos o Instituto Butantan a contratação de mais 120 técnicos para reforçar a produção da vacina. Os novos profissionais vão se juntar aos 245 que já estão diretamente envolvidos na produção da vacina do Butantan. Com isso, a capacidade de produção da vacina chegará a um milhão de doses por dia. E hoje de manhã teve manifestação de funcionários da Fundação Casa que estão em greve. Em São Vicente, eles ocuparam uma faixa da rodovia Padre Manuel da Nóbrega, no sentido Praia Grande, como você vê aí. A categoria afirma que a Fundação Casa negou várias reivindicações dos trabalhadores. E também não fornece EPI, equipamento de proteção individual, de qualidade e nem faz testes de Covid-19 em funcionários e nos adolescentes. A Fundação Casa informou que, por causa do programa de enfrentamento ao coronavírus, está proibida a concessão de reajuste ou a modificação de remuneração de servidores públicos. E que, na segunda-feira, o Tribunal Regional do Trabalho decidiu que fosse mantido um mínimo de 80% do quadro de funcionários no plantão. No Fórum de Peruíbe, acontece o julgamento do pedreiro acusado de matar um casal há dois anos, num sítio na cidade. O acusado foi trazido do CDP de Praia Grande. Chegou ao Fórum de Peruíbe pouco antes das nove da manhã. Antônio Ferreira, de 63 anos, é réu confesso. Marlene, Fantinel Reis e Márcio Ataíde Reis foram mortos dentro da chácara onde passavam o final de semana em novembro de 2018. Imagens de monitoramento gravaram Antônio dentro da casa. Márcio foi assassinado com um tiro de espingarda nas costas. E Marlene, esfaqueada. Ela ainda estava viva quando os policiais chegaram e contou o que tinha acontecido. Ele pegou o meu padrasto de surpresa, né? Tanto que ele atirou nele pelas costas. Depois, como eu assisti todo o vídeo, porque foi tudo filmado, e aí eu vi que a minha mãe chegou na porta e ela viu, né? Que escutou o tiro, tentou se desvencilhar dele e não conseguiu, né? O crime teria sido motivado por uma ação judicial que Marlene, que era advogada, teria entrado contra Antônio. Segundo a filha da vítima, ele recebeu da família um carro no valor de 6 mil reais em 2011, em troca dos serviços de pedreiro. E foi a pedido dele que a minha mãe fez a troca do veículo para ele por troca de serviços. Ele que pediu para ela que trocasse o veículo por serviços prestados, né? Que ele e a esposa prestavam serviços lá no sítio. E aí começou a ter essa desavença, em função de que ele não transferia o veículo para ele e foi acumulando multas. E esse veículo estava no nome da minha irmã. Aí minha mãe entrou na justiça contra ele, né? Para ele transferir o veículo e pagar as multas. E aí, logo após sair a sentença, ele já começou a fazer ameaças para ela. Tanto que um mês antes, no dia 4 do 10, tem um boletim de ocorrência feito por ela, né? Se queixando de ameaças dele e de injúria. Antônio é acusado por duplo homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe e impossibilidade de defesa das vítimas. Ele foi levado a júri popular. Pelo menos oito testemunhas, além do réu, devem ser ouvidos ao longo do julgamento. Segundo a acusação, o crime foi motivado por vingança e nós vamos tentar demonstrar em plenário que o que houve foram as ameaças que foram perpetradas pela vítima contra o réu que o levaram ao cometimento do delito, né? E a segunda qualificadora diz respeito à questão do recurso que impossibilitou a defesa das vítimas. Porque também, segundo a acusação, o acusado entrou na casa de maneira sorrateira e nós vamos tentar demonstrar para os jurados que também os fatos não ocorreram desse jeito, né? Que não houve esse elemento surpresa quando do cometimento do delito. Eu só quero dizer isso, que meu pai não é um monstro. Ele errou. Ele vai pagar pelo que ele cometeu, mas ele não é essa pessoa que todos estão pintando. Quem conhece ele, sabe quem ele é. A pena pode chegar a 30 anos de reclusão. Acho que nada justifica o que ele fez. Embora ela tivesse uma desavença com ele, ela procurou a justiça para resolver, né? E ele não, né? Ele agiu de outra forma. Então, acho que quem não tem condições de viver em sociedade é ele, né? Mais de 30 quilos de drogas entre cocaína, maconha e crack foram apreendidos num carro de luxo estacionado num hotel em registro. A polícia rodoviária recebeu a denúncia de que um motorista de um veículo importado estaria trafegado em alta velocidade pela Regis Bittencourt. Os policiais rodoviários não conseguiram encontrar o suspeito e avisaram a PM. Foi quando, por outra denúncia, chegaram ao carro no hotel. O gerente disse que o dono registrou a entrada no estabelecimento e depois saiu de carro com outro homem. Ninguém foi encontrado até agora, mas a polícia disse que eles já foram identificados. E depois do intervalo, a alta do padre Cláudio, depois de ficar três meses internado por causa da Covid. De volta com o JT2 para você, duas cidades do Alto Ribeira, Itaoca e Apiaí, devem ter novas eleições para escolha dos prefeitos. O Tribunal Superior Eleitoral manteve indeferidos os registros de candidatura de Donizete Barbosa, eleito sob júdice, em Apiaí e de Frederico Dias Batista, eleito sob júdice, em Itaoca. Os dois acusados de improbidade administrativa. Segundo o TSE, as datas das novas eleições nos dois municípios devem ser definidas pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. O TSE ordena ainda que a partir de janeiro, até que sejam realizadas as novas eleições, os presidentes das câmaras municipais das respectivas cidades fiquem à frente das prefeituras. Nós tentamos contato com os candidatos, mas não conseguimos. E a travessia de balsas entre a barreira do Ribeira e a cidade de Iguape está parada há dois dias. A falta de serviço tem causado transtornos, porque é o único meio de locomoção de quem mora no bairro. Na área onde as embarcações atracam, funcionários de uma empresa terceirizada trabalham. O departamento hidroviário justificou que a obra acontece em caráter emergencial. Mas a interrupção do serviço de balsa sem data para voltar, deixa moradores indignados. Porque é o único meio de transporte que a gente tem. Nós todos aqui dependemos dessa travessia para se locomover nas cidades, porque temos pessoas aqui que trabalham fora daqui e os da cidade que vêm para cá também. É complicado para a gente, depende da travessia. Diferente de outras praias como Santos e outros lugares que tem ponte para atravessar, nós dependemos unicamente da balsa. Então ela não pode ficar parada. Segundo a comunidade, a travessia de balsas foi interrompida sem nenhum aviso prévio. E pegou de surpresa não só os moradores da Barra do Ribeira, mas também turistas que tem casa aqui. Maurício é da capital. Tem casa na Barra do Ribeira, onde o carro dele está parado desde terça-feira. Nós chegamos na balsa das quatro e meia na última terça-feira. E pelo que eu fiquei sabendo, meia-noite travou. Então a gente não pode nem sair daqui, né? Ficamos presos aqui na Jureia. E hoje, de manhã, tive que ter um socorro por causa do meu problema que eu tive no dente e não tinha como socorrer, né? Ontem foram quatro viagens de mercadoria que vinha para mim para abastecer o mercado, começar a abastecer para o final de ano. A pandemia não deixou-se preparar melhor. Está saindo ainda da situação da pandemia. E por desrespeito, não houve comunicado, não ninguém sabia. As mercadorias vieram, foram embora porque não tem como passar. Um barco de alumínio com capacidade para sete pessoas faz a travessia de quem precisa se deslocar entre a Barra do Ribeira e Iguape. Segundo moradores, o barco é da mesma empresa que faz o trabalho de manutenção. Minha mãe faz hemodiálise e para entrar no barco e sair, ela tem que entrar e sair carregada. E não é só ela que faz hemodiálise, são mais duas pessoas. Dona Jandira usou o barco para atravessar e buscar a insulina que o marido precisa. Se tivesse balsas, se amassasse, até a gente vinha de carro, atravessava o carro, pegava e já voltava. Se tiver uma emergência, morre do lado de lá porque não tem carro para a partir de passar. O departamento hidroviário disse que as obras no flutuante, na ponte, que dão acesso ao embarque e desembarque de balsas são importantes para garantir e ampliar a segurança de todos os usuários. Disse ainda que a interdição não foi programada e foi definida depois de uma vistoria técnica. O DH disse também que enquanto durarem os trabalhos, pedestres e ciclistas podem fazer a travessia por lanchas. Enquanto a nossa equipe estava no local, só havia o barco de alumínio. E uma carreta pegou fogo na subida da rodovia dos imigrantes, na altura de São Vicente. As chamas na cabine impressionam. Olha só a imagem. Segundo a concessionária que administra a estrada, o motorista não ficou ferido. A pista ficou bloqueada, mas já foi liberada e o congestionamento chegou a 14 quilômetros. Vamos ver agora como é que fica o tempo para amanhã na Baixada Santista. E a gente começa aqui com o nosso mapinha. Só para você dar uma olhada, nada de amarelinho por enquanto, ainda está verde aqui na região. Amanhã o sol aparece mais forte na região, até dá uma esquentadinha. Mas a partir da tarde já tem pancadas de chuva, de acordo com o clima a tempo. Você tem imagens ao vivo agora da Praia de Santos, 19 horas e 26 minutos, 7h26. No final de semana esquenta mais, por isso a gente vai dar uma olhada lá na previsão. Temperatura máxima para Santos, 28 graus, mínima de 20 graus. Isso para amanhã dá aquela esquentada no sábado e mais esquentada ainda no domingo. 29 máxima no sábado e no domingo 31. Pancadas de chuva são previstas principalmente no final do dia, mas não tem risco de temporal. A gente continua vendo aqui a Baixada Santista. Para amanhã máxima de 28 em Bertioga, quase nada de chuva. Só um chuvisco mesmo, 5 milímetros. E aí para sábado a situação fica um pouquinho melhor. Só para a gente dar uma olhada no Vale do Ribeira e Itapirapuã Paulista. Já fica quente amanhã, 32 graus. Sábado 33 por lá. E só chuvisco no sábado e Eldorado para a gente finalizar. Máxima de 28 nesta sexta-feira e 32 no sábado, 30 no domingo. Está aí a previsão do tempo, do clima a tempo para você. E o Santos Futebol Clube vai eleger o novo presidente neste sábado. E hoje vai ter debate com os seis candidatos nas redes sociais do Grupo Tribuna. Vai ser daqui a pouco, aqui mesmo no auditório do Grupo Tribuna. O Flávio Passos tem as informações para a gente. Boa noite para você, Flávio. Muito boa noite para você, Tati, para o amigo ligado no JT2. Para o torcedor do Santos, que hoje fica ligado, fica com um olhar ainda mais atento para a gente. Porque justamente é uma oportunidade para ver realmente o que pensam os candidatos, quais são as propostas para melhorar a situação do Santos. Que a gente traz no nosso noticiário, no JT2, no JT1, no Tribuna Esporte, no Bom Dia Região. A gente vem contando desde o começo do ano que a situação do Santos não é das mais fáceis, não é das mais tranquilas, principalmente do ponto de vista financeiro. Dentro de campo o time vai bem, obrigado. Inclusive na Libertadores deu um passo importante nesta semana. A gente está aqui, onde dá para ver, debate das eleições 2020. E aqui a gente mostra o púlpito que vai ficar o nosso Alexandre Lopes, o cara do G1 em um minuto de Santos. E aqui os púlpitos dos candidatos confirmados que vão participar. Milton Teixeira está por aqui. O Andrés Rueda também vai participar com a gente. Rodrigo Marino aqui, também presente. Daniel Cury, um outro nome que aparece por aqui. Fernando Silva. E a gente encerra esses púlpitos, os candidatos que estão por aqui, com o Ricardo Agostinho. São esses aí então os nomes dos candidatos que daqui a pouquinho, como a gente já disse, vão trocar ideias, vão conversar realmente a respeito da situação do Santos Futebol Clube. E como você já disse, Tati, pode acompanhar realmente pelas redes sociais do Grupo Tribuna essas participações desses candidatos, esse debate de ideias, mais uma situação interessante para o sócio do Santos, que vota no próximo sábado, para os próximos três anos, quem será o presidente do clube. Obrigada, Flávio. Bom trabalho para você aí. Bom, vamos aos números da Covid-19. A gente preparou uma arte aqui, que mostra que hoje foram confirmados 321 novos casos. A média móvel, ela voltou a ficar abaixo dos 400. Hoje está em 396. Continua maior do que há 14 dias, quando era de 325. Vamos passar para a outra tela? A média móvel de mortes continua subindo, com 12 óbitos confirmados hoje. Ela está então em 12. Bem mais alta que na semana passada, quando estava em 8, como a gente vê aí. Um aumento que chega a 33%. E o padre Cláudio Scherer, ele teve alta na Santa Casa de Santos. Ele desenvolveu o quadro mais grave da Covid-19. Chegou a ficar entubado por três semanas, mas venceu a doença. Foram mais de três meses de internação. Padre Cláudio Scherer foi recebido na capela da Santa Casa de Santos por fiéis, amigos e parentes. Tantas pessoas que rezaram por mim, praticamente a Baixada Santista, pessoas do Brasil, às vezes as pessoas até do exterior rezando. E a oração, ela tem o poder. A oração do justo tem o poder. Então, com certeza, essa oração chegou até o céu e Nossa Senhora, ela levou até Jesus e me deu, restituiu a vida por um tempo a mais, para que eu possa servir mais as pessoas. É para isso. Se eu voltei a esse mundo, é para servir as pessoas. Não é para fazer o bem e não para fazer o mal. Assim que eu espero poder retribuir o dom do renascimento. Dos 91 dias de internação, 24 foram na UTI. E o corpo clínico que cuidou de Padre Cláudio durante todo esse tempo fez questão de recebê-lo. O Padre Cláudio, ele deu entrada conosco com o quadro de Covid, numa forma com a agressão pulmonar. Ele teve também agressão renal, então ele passou por um longo período de permanência dentro da terapia intensiva, em ventilação mecânica. O Padre Cláudio ficou com a posição prona, de barriga para baixo, por três vezes, fez hemodiálise e foi traqueostomizado. Foi dos casos que a gente considera os casos graves. O Padre é um exemplo desses pacientes que conseguiram vencer. Outros, infelizmente, como o próprio irmão dele, que também teve um quadro grave e rapidamente progressivo, nós não conseguimos reverter essa situação. Se eu estou vivo hoje, é porque as pessoas, elas, aqui da Santa Casa, doaram a sua vida para que eu tivesse mais vida. Literalmente doaram, cuidaram de mim mais do que eu merecia. Vocês sabem que eu perdi um irmão, que veio cuidar de mim, em 15 dias o Covid levou ele, também foi muito bem cuidado aqui na Santa Casa. Padre Cláudio é sacerdote da Igreja Imaculado Coração de Maria há 20 anos e é muito querido pelos fiéis. Nós rezamos muito pela recuperação dele, estamos muito felizes por ele estar vencendo mais essa batalha. Mostra bem o que ele é, um missionário forte, cristão, que acredita em Deus. Ele reza uma missa alegre, ele deixa a gente leve. Então ele fez muita falta, foi muito triste esses três meses, são 90 dias de sofrimento, assim, de choros e agora de alegria, né? Um momento de fé, alegria, de agradecer o restabelecimento e a volta do padre. Um respiro nesse ano tão difícil. É o pastor das suas ovelhas e durante esse tempo as ovelhas ficaram perdidas, né? Claro, foram procurar outros lugares, mas o padre Cláudio, ele é uma pessoa especial, é um pastor especial, né? Então, estavam todos desolados, mas agora hoje é alegria, a gente vai recebê-lo com muita alegria. Padre Cláudio, na sua celebração, sempre usa a palavra coragem e foi com ela sempre em mente que conseguiu receber alta e segue agora na sua recuperação. Quando eu falo a palavra coragem, sempre eu penso que a gente tem que agir muito mais com o coração para cuidar das pessoas do que agir com a razão. Ninguém em essa razão vai chegar perto de uma pessoa infectada, de uma pessoa que pode transmitir a morte. A gente faz isso com o coração, a gente faz isso com coragem, porque somente o coração é capaz de cuidar e transformar a vida dos outros. Eu saio com a sensação de gratidão e também com um dever de pedir às pessoas que se cuidem, não é? De pedir às pessoas que cuidem de si, que cuidem dos outros, porque se eu sou assintomático, muitas vezes eu posso estar transmitindo para o meu pai, para a minha mãe, para o meu avô, para a minha avó, para uma pessoa mais frágil. Eu nunca pensei que eu ia ter a forma mais violenta da doença, mas Deus me permitiu isso e me deu uma segunda chance, com a oração de muitas pessoas também, acho que para dar esse testemunho. Toda a nossa equipe deseja uma ótima recuperação para o padre. A gente fica por aqui, tenha uma linda noite e até amanhã. Jornal da Tribuna 2ª edição Oferecimento Plano Santa Casa Saúde Sempre perto, cuidando de você.